O rebaixamento indica a preocupação de que nem tudo que a gente precisa fazer tem conseguido fazer no passo necessário. O mundo todo está olhando o funcionamento normal das nossas instituições, a capacidade do Brasil de tomar as medidas necessárias para garantir a economia, garantir o funcionamento da atividade econômica. E o presidente Renan tem exatamente expresso o apoio do Senado, como teve ontem na votação, votações importantes na questão da repatriação. O Brasil não pode parar, o Brasil não pode esperar. Nós temos desafios, o mundo sabe os nossos desafios, tem expresso a preocupação, mas eu acho que a gente, como sempre, vai ser maior. O Congresso sempre tem dado apoio. Eu tenho certeza que a Câmara também, todos os líderes, tem conversado com alguns líderes, a gente conseguir votar o que a gente precisa votar e o Brasil fazer o que todo mundo espera, a população espera.